Sol nasceu, como está lindo o céu Cabo eu, vem tudo aí também Aprender como se vai até a lua, até o amor Vem brincar, traz um amigo teu E ao chegar, tu vais poder também Ensina-me como se vai até a lua, até o amor 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 Oh, André, lembras-te daquela vez que eu fiz a salada E não lavei as mãos? Era só terra Mas agora já sei lavar muito bem as mãos E nunca me esqueço Ótimo, Poupas, ótimo O que é isso? O Ferrão Saladinha de frutas Por acaso, gosto Ora, põe mais uma tacita para mim Olha, o Ferrão Vem oferecer-nos uvas para a salada Que simpatia Pois bem Meu cacho, todo, nem pensar Quanto muito, toma lá, dois bacos Um para ti O outro é para pintar o sol Não sejas egoísta, não queiras tudo para ti, Ferrão Se eu quiser tudo só para mim Não vos oferecia dois bacos Um da por cima são os maiores Pronto Toma lá mais dois E o outro? Olha lá, Ferrão Estes bacos de uva Estão lavados? Quais bacos? Não lavaste, não lavaste, Ferrão? Para que é que havia de lavar? Ah, que porquê é? Não tive tempo O André pediu uma silóquio e os viu Pois, mas as uvas ou a fruta São preciso de serem lavadas Para lhes retirar o pó, a terra e os pesticidas Muito bem lavadas Sim, isso Lava, lava Dá-me mais outra enxagua delas Eu cago estas coisas bem feitas Não me interessa cagulir Porcaria, terra, pó, pesticidas Mas que bela salada Hum, fresquinha, brilhante Bem lavada Bem lavada Ok, vocês usam colheres dessas? Hum? Olhem que estas colheres não são apropriadas para a salada Esperem aí que eu já venho Como a colher, como deve ser Para comer tudo Como deve ser Eu cá Gosto das coisas bem feitas Você é o monstro que comeu a televisão? Acha-me com cara de quem comeu uma televisão? Você é que é o monstro que comeu a televisão? Acha-me com cara de quem comeu uma televisão? Então você deve ser o monstro que comeu a televisão. Não, 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 senhor. Não é do Canil de Lisboa. Daqui fala dos perdidos e achados. Sim, de nada. Adiós. Ah, desculpe. É aqui os perdidos e achados. Ah, sim, senhor. Diga-me o que perdeu ou encontrou, conforme o caso. Perdeu os carneirinhos. Pronto, pronto. Acalma-se, minha senhora. Acalma-se. Primeiro, diga-me o seu nome. Como é que se chama? Adelina. 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 Diga-me, como são eles, menina Adelina? Bom, são macios e avaludados com lindas orelhinhas. Ah, avaludados e macios, lindas orelhinhas. Orelhinhas. Pronto, vamos lá ver o que é que temos aqui nas traseiras. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Muito obrigada. Oh, vida. Espero que ele se encontre. Ora que está. Encontrei. Encontrei, minha senhora. Cá está. O que é? Não há dúvida que és macio e avaludado. Tens umas orelhinhas muito bonitas, mas não és o meu carneirinho. Não? Não. Os carneirinhos são avaludados, com orelhinhas lindas e narizinhos pretos. Ah, bem, bem. Por que não disse isso logo, menina? Ora, deixa lá ver o nariz. Esse nariz definitivamente não é preto. Desculpe, menina. Eu volto já. Ah, pois é. Temos tanto em que pensar. Estou tão aborrecida. Ai. Ora, aqui está. Ah, menina, você é uma pastora cheia de sorte. Aqui tem. Ah. Então. Não, 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 senhor. Também não é o meu carneirinho. Não é? É verdade que ele tem o narizinho preto, mas os meus carneiros são avaludados e macios, com orelhinhas muito lindas e narizinhos pretos. e ainda uns chifrezinhos na cabeça. Uns chifrezinhos na cabeça? Ela pensa que eu sou a de vinho. Anda, Bobby, vamos lá para dentro. Desculpe. Vamos. Desculpe, eu insisti para que os procure. Ah, oxalá eu os encontre. E então isto, menina? Carletos, Carletos! Que bom, vou estar a ver-te. Bem, então esta criaturinha avaludada e macia, com orelhinhas lindas e chifrezinhos na cabeça, deve ser o seu carneiro. Sim, sim, é ele, mas este é só um dos do meu rebanho. Bem, não se preocupe, há um rebanho enorme ali atrás. Olha, não, 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 não. Calma, 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 não empurrem, não empurrem. Sejam calmos, não empurrem. Vá lá, sim, assim, assim, assim. Mas afinal, menina, quantos são os seus carneiros? Ai, nunca tive coragem para os contar. Não faz mal, eu conto-os. Ora, um carneiro, dois carneiros, três carneiros, quatro carneiros, cinco carneiros, seis carneiros, dez carneiros, oito carneiros, oito carneiros, nove carneiros, dez carneiros, três, 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 Os fabulosos felinos voadores, gatos, que irão desafiar as leis da gravidade. Um, dois, três. 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 Três felinos voadores molhados. Três. 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 A Rua dos Zapatares. Não é esta. A Rua dos Zapatares. Ainda bem que escrevesse no papel o nome da rua. Assim foi mais fácil. A Rua dos Zapatares. A Rua dos Zapatares. A Rua dos Zapatares. A CIDADE NO BRASIL 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 A minha mãe anda com um passo breve Usa um sari feito de seda leve Quando à noite me vem adormecer Leite-se coco me traz para beber Minha querida, dorme bem Canta ela em língua hindu É na Índia que moramos Em hindu é que falamos Por cima Dentro Por baixo Através Em volta Em volta Em volta Em volta Em volta Olá, cocas o sapo chegou para mostrarem por menor o que há dentro do monstro Crespo Olá Bem Crespo, se fores capaz de trapar lá para cima Então podemos começar Estou desejoso de saber como é que sou por dentro Ora muito bem, vamos ligar a máquina aqui E aí, tenham É na tanta coisa Ora bem, como podem ver Há uma data de coisas dentro do nosso monstro Crespo Vejo também aqui as costelas do Crespo Que estão a proteger o resto Ai, que cócegas Estava a brincar Pois, como podem ver As costelas têm um movimento de sobe e desce De cada vez que o Crespo respira Agora, seu amigo Crespo respira a fundo Crespo, importas-te respirar a fundo? Pronto Muito bem Crespo E como podem ver Cada vez que o Crespo respira Enche os pulmões aqui em cima com ar E quando expira os pulmões ficam vazios Existem ainda mais coisas por baixo disto aqui Portanto, se eu Se eu carregar neste botão Com certeza que podemos ver outra imagem Pronto, cá está o coração do Crespo Vem a bater Catrapum, catrapum Nem parece um coração É realmente uma espécie de grande músculo Que trabalha para mandar o sangue para o corpo todo E se olharmos ainda mais atentamente para dentro do corpo do Crespo Temos ali aquela parte que vai desde a boca até o estômago E agora Crespo, importas-te dizer Ah E agora come um biscoito, Crespo Bem, quando o Crespo come um biscoito Vocês veem estes pedacinhos do biscoito A descerem por este tubo até chegarem ao estômago E aqui eles ficam numa espécie de massa Vêem? E é claro que há outras coisas Há outras coisas aqui dentro Há coisas aqui como Há coisas aqui como o fígado Cá está o fígado do Crespo E um pouco mais abaixo dos intestinos E toda essa atrapalhada E todos estes pedaços e pedacinhos E agora já sabem o que há dentro do Crespo Ah, e então os meus músculos? Oh Crespo, se nós mostrássemos os teus músculos Tu não conseguias ver o que há dentro de ti Porque eles são uma espécie de cobertura de tudo, percebes? Mas os meus músculos são a minha melhor parte Pronto, vamos lá então mostrá-los Se eu carregar aqui neste botão Cá estão os músculos do Crespo Ah, olhem para esta categoria Claro Portanto, viram agora o que está dentro do Crespo E o que está dentro do Crespo É mais ou menos o que está dentro de um miúdo como tu Ou de um sapo como eu Oh, tenho de ver como é que isto fica quando se amplia Espera, espera um minuto Crespo, como é que fizeste isso? Olhem para isso, espectorais Como é que tu conseguiste fazer isso, Crespo? Há aqui qualquer coisa errada Pena, poesia e movimento Vou examinar a parte de trás Poriam para a paz Porias! Ou então, sobre o seguinte O que está aprendendo? Oh, a pena, é ou não Oh, a pena, é ou não Ah, é ou não Meio o que está? Ah pulas atrás do caixote andei a arrumar-lhe as vassouras, sabes? Qual caixote? Está tudo fora do sítio Oh, olha-me só para esta desgraça Tudo arrumado Qual caixote, poupas? O caixote maior O que tinha três estábamos partidas Já não estão partidas, eu pregueias Oxalá ele goste Sofia, vamos andando Vamos Vá, diz adeus ao poupas Adeus poupas, dá um beijinho, tenho que me ir embora Ah, arrumou-me tudo Toda a tralha de para do sítio E as davas de uma melhor caixote Tregadas com pregos Poupas Sim, porrão, sim Não sei onde precisas do meu martelo Preciso do martelo para arrancar estes pegos Já, é urgente Espagente Podes chegar aqui e dizer-me por favor Onde eu rumás o meu martelo Vou já, ferrão Esperas aqui um bocadinho, se faz favor Não podemos ficar à espera Eu sei que tu gostavas que o poupas te desse um beijo de despedida Aqueles beijinhos que ele dá Aqueles que fazem costas Pois é Mas agora já não há mesmo tempo, sabes Temos de ir embora Já estamos atrasados para o comboio Vamos? Adeus, Sofia Adeus Boa viagem Até já O farrão estava mesmo zangado Acho que ainda está zangado E então, então e a Sofia? Onde é que ela se meteu? A Sofia teve de ir embora, poupas Senão podia o comboio E agora? Agora o que, poupas? Já não me despeço dela E a Sofia até queria que eu lhe desse um beijinho Tenho mesmo pena de não lhe ter dado um beijinho Bem, eu podia escrever-lhe E se eu lhe escrevesse, é Maria? Olha, é uma ótima ideia, poupas Toma lá papel e uma caneta Toma E agora podes escrever a carta à Sofia Uhum B Então, está a correr bem? Uhum Um beijos E E é com E e I Não é, Zé Maria? É E escreve-se com um E e um I Uhum Já está Um beijos Muito bem Beijos do Poupas Uhum Oh Poupas A Sofia vai ficar muito contente quando receber esta carta Uhum, pois vai Uhum Um beijos do Poupas 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL